Olá pessoal boa tarde boa noite bom dia tô aqui na festa das bruxas aqui na Itália eles estão fazendo aqui atrás ó em cima não dá para ver porque tá escuro mas eu vou mostrar para vocês quando eles acenderem o fogo começa às 7 horas da noite e aqui nessa parte vão servida todas as bebidas comidas típicas eu vou mostrando tudo para você uma festa simples que se chama festa da Epifania eu já tenho vídeo no canal sobre isso eu vou deixar linkado acho que dessa parte aqui para vocês e mas é uma festa aqui dos Reis Magos seria no Brasil né e é uma festa considerada para levar todas as festas embora para acabar com as festas Natal Réveillon tudo e para colheita também do milho depende para que lado que a fumaça vai se vai para a esquerda ou para a direita depois eu falo mais com vocês tá a festa da Epifania tem como tradição dar presente para as crianças que se comportam bem para aquelas que não se comportaram bem para aquelas que não se comportaram bem eles dão carvão eles fabricam um carvão tipo um doce e dão para as crianças mas todas ganham doces é uma tradição aqui eles estão cozinhando pasta com feijão aqui eles vão servir vinho quente né com pêssego dentro que é o vinho brulé e ali eles estão preparando aonde eles vão acender todo o fogo que é para queimar a berfana é considerado uma festa mesmo é até feriado toda a Itália comemora essa festa em alguns outros países também e é comemorada exatamente 12 dias depois do Natal dia 6 de janeiro é uma festa religiosa segundo as tradições se trata de uma mulher muito velha que voa em uma vassoura para fazer visita às crianças de noite do dia 5 ao 6 essa festa que eu tô mostrando para vocês aconteceu dia 6 e aqui eles estão acendendo o fogo há 59 anos gente esse rito teve origem conectado com a plantação né da agricultura relativo a a colheita do milho então por isso existe essa coisa né se o fogo vai para o lado do nascente do sol a colheita vai ser boa o ano vai ser bom e se o fumo a fumaça né vai para colheita do sol do pôr do sol aí vai ter colheita ruim e este ano tivemos sorte que foi toda para o lado do é nascente do sol muitas pessoas se vestem de befana que bota uma corcunda bota umas roupas bem velha um lenço de papel nariz de bruxa por isso que alguns dizem a festa festa das bruxas mas é muito legal eles servem um doce típico que é a pinça e um dia eu faço uma receita uma receitinha para vocês também então como eu estava falando a befana é tipo uma bruxa né então em cima dessa fogueira que eles fazem altíssimo eles colocam esse tipo um boneco vestido de bruxa para poder ser queimado e isso significa que vamos queimar o ano velho todas as coisas que elas passaram um outro símbolo dessa festa é a meia que seria a meia dela e vocês estão vendo aqui no estouro também queimando e as caramelas né as balinhas para as crianças com carvão com tudo dentro é em forma de meia também e isso você encontra no supermercado é uma festa realmente muito é sentida aqui na Itália E aí essas meias né cheia de balinhas em qualquer forma por tamanho vem distribuída a todas as crianças é uma festa muito legal onde vocês estão vendo tá cheio de gente e agora estão sendo servidos o pasta com feijão né a massa com feijão tem esses docinhos aqui biscoitinhos depois tem a pinça que é um doce típico e o fogo e o fogo continua queimando e eles fazem focos de artifícios para começar e terminar a festa e tem outros espetáculos juntos também como uma é como fogo e várias outras atrações além disso existem várias canções sobre a berfana eu vou tentar fazer uma para vocês lá berfana vien de nós e com lecappe tu terote com leptope a la sultana viva viva la berfana que quer dizer a berfana vem de noite com os sapatos todos quebrados traz um saco cheio de um saco de presentes para presentear aos meninos bonzinhos bom é uma festa popular todo o povo se reúne sem ganhar nada em tudo voluntariado é muito mais organizado aposar distinto de muito mais também eles cozinham e deixam caixas né para ofertas na nova bandida e é uma festa com as nossas festas paroquianas né e eu espero que vocês gostem do vídeo e aí e aí e aí e aí Se me faze um sgambio, galera, sgambio! Permesso? Que tipo no tizzo, eh? Guarda que tipo no tizzo! Permesso? Va, vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bom pessoal, acabamos de sair da festa! Começou a chover exatamente no momento em que terminou a festa. E obrigado por você ter assistido Esse é mais um vídeo do folclore aqui da Itália Que leva todas as festas embora Então dia 5 ou dia 6 de janeiro Eles fazem essa festa que queimam a Befana A Befana tem o significado do ano velho Então eles queimam e depende de que lado que vai a fumaça Ou as fagulhas de fogo Vem uma colheita boa de milho E esse ano foi para o lado do poém do levante Que é o lado onde nasce o sol Então quer dizer positiva cultivação de milho Então agradeço a vocês Não esqueçam de deixar o joinha E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Um beijo da Jaque Tchau, tchau